Trabalhador com o aumento do salário mínimo, que embora não tenha sido prometido pelo governo, passou a ser de R$ 1.302,00 em 2023, os valores do seguro-desemprego também aumentaram. Assim, a partir do dia 10 de janeiro, a última terça-feira, as parcelas do seguro aumentaram. E é importante você saber que os novos valores do seguro-desemprego são aplicados para quem ainda vai dar entrada ao benefício, como quem já está recebendo as parcelas. Então, o valor máximo que o trabalhador demitido sem justa causa vai receber de parcela do seguro-desemprego é de R$ 2.230,97, um aumento de quase R$ 125,00 em relação ao máximo da parcela anterior. Agora, aqui na tela, vou deixar uma tabelinha que você pode dar um print ou salvar o vídeo para conferir depois, em que é possível calcular o valor do benefício do seguro-desemprego em relação ao salário que você recebe ou recebia. E para finalizar, saiba que o valor das parcelas do seguro-desemprego depende da sua média salarial dos últimos três meses de salário antes da sua demissão. É através desta média que é calculado o valor do seu seguro-desemprego. Então, trabalhador, é importante que você compartilhe este vídeo, porque ele pode ajudar muitos trabalhadores.